Bolo Puma mesclado com apenas dois ovos Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia Hoje vamos fazer bolo Puma mesclado Aquele bolinho de pacotinho que a gente compra no mercado E tem gostinho de infância Esse bolo é super fácil de fazer Fica super fofinho e delicioso E você faz ele usando apenas dois ovos Parece pouco para um bolo, né? Mas para essa receita é a medida certinha Quer fazer esse bolo maravilhoso aí na sua casa? Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar dois ovos e vamos bater bem Até começar a formar uma espuminha Se preferir, pode bater na batedeira Vamos adicionar 180 gramas de açúcar E vamos bater novamente Se você é novo aqui no canal Já convido a se inscrever e ativar o sininho Para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa Vamos acrescentar 150 gramas de manteiga ou margarina sem sal E vamos bater muito bem Até a massa ficar cremosa Quando a massa estiver assim, bem cremosa Vamos acrescentar aproximadamente A metade da farinha de trigo Passando por uma peneira E metade da água Vamos bater muito bem a massa para não ficar nenhum gruminho Pessoal, hoje em dia existem várias marcas desses bolinhos de pacotinho nos mercados Mas antigamente eram poucas as marcas que existiam E a que eu lembro é a Pullman Conta pra mim se esses bolinhos também fizeram parte da sua infância E qual a marca que você lembra de ver no mercado desde a sua infância Vamos repetir o processo Acrescentando o restante da farinha de trigo Sempre passando pela peneira e o restante da água E vamos bater novamente Até obter uma massa bem homogênea E a nossa massa fica assim pessoal Ela é uma massa bem cremosa E para chegar nesse ponto Eu usei 270 gramas de farinha de trigo sem fermento E 200 ml de água em temperatura ambiente Aqui na minha massa Agora vamos adicionar 20 gramas de fermento químico Passando pela peneira também E vamos mexer delicadamente a massa Misturando e puxando ela de baixo para cima Até incorporar todo o fermento Vamos transferir a metade da nossa massa para outra tigela Adicionar 65 gramas de nescau em pó Vamos misturar delicadamente para incorporar Pode usar outro tipo de achocolatado ou chocolate em pó Mas no caso do chocolate em pó Use de 35 a 40 gramas no máximo Gostaria de agradecer a cada um de vocês Que deixam like e que comentam nos nossos vídeos O carinho de vocês fortalece o nosso canal E nos incentiva a continuar fazendo receitinhas novas para vocês Vamos transferir a nossa massa para uma forma untada e enfarinhada Eu tenho aqui uma forma de pão de 23 por 10 centímetros e 10 centímetros de altura Mas se você não tiver uma forma assim Pode usar a forma que tiver aí na sua casa Vamos distribuir as massas na forma Vamos distribuir as massas na forma intercalando um pouco de cada massa Coloque uma colherada da massa branca Uma colherada da massa de chocolate E vá intercalando até colocar toda a massa na forma Vamos pegar um palitinho de dente E vamos passar na massa de um lado para o outro Para decorar e misturar as cores assim em cima Vamos levar o bolo ao forno pré-aquecido A 180 graus por 45 minutos Ou até fazer o teste do palito e sair limpinho E o nosso bolo pulman mesclado ficou pronto E olha que lindo que fica esse bolo pessoal E ele cresce bastante Vou cortar um pedaço aqui para mostrar para vocês Olha isso gente Um bolo que é tão fofinho Que se desmancha quando a gente corta E o melhor Ele é super fácil de fazer Se tiver oportunidade Faça aí na sua casa Tenho certeza que você e sua família vão se apaixonar Vou deixar aqui uma outra receita de bolo Bem simples para vocês Sintam-se à vontade para assistir E até a próxima receita Tchau 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 Tchau